Música Estamos a partir de agora falando da nova estrutura do Bradesco em Caxias, aqui no bairro Sagrada Família. Bradesco que vem com uma estrutura moderna, um novo conceito de agência inclusive, de aproximar mais o cliente à unidade. Guila Sebenta aqui conosco, representando o prefeito municipal, José Ivo Sartori, nos falando dessa estrutura. Além da estrutura financeira, a estrutura nos bairros, numa cidade que é uma metrópole, a gente às vezes não se dá conta. Hoje a segunda cidade do estado, um polo metal mecânico fantástico, uma área de emprego passando de 170 mil funcionários com carteira assinada, um setor industrial, comércio e serviço de primeira grandeza, um poder público redondinho, com um serviço com planejamento em várias áreas inclusive, mostrando que Caxias, quando recebe mais uma estrutura para a comunidade, ela agradece e mostra a importância do dia a dia. É verdade, tudo bom Quadros? Tudo tranquilo. A gente vem com muita alegria aqui hoje, nessa inauguração de mais uma agência Bradesco, a nona agência Bradesco em Caxias do Sul, porque ela vem se aproximar da comunidade do Sagrado da Família, o Bradesco já operava com uma agência na Avenida Abramo Randon, com atendimento mais específico ao Grupo Randon, que tem os seus funcionários bancarizados através do Bradesco, e agora se aproxima também, além de melhorar a estrutura, essa bela estrutura que monta para atender o Grupo Randon, que além dos seus executivos, são mais de 11 mil trabalhadores que são correntistas do Bradesco, também se aproxima mais da comunidade caxiense e da comunidade em especial Sagrada Família, que é onde está sendo inaugurada essa agência. Então, para nós, do poder público, é uma questão muito importante e relevante a descentralização dos serviços bancários, quando a pessoa quiser acessar o Banco Bradesco, não precisa exatamente ir ao centro, um local que já está, vamos dizer assim, saturado em termos de fluxo viário, em termos de estabelecimentos, pode agora ter uma alternativa descentralizada, isso é bom para a cidade, isso é bom para o cliente, quem ganha é Caxias do Sul. É uma estrutura que a gente tem que se orgulhar. 2011 está sendo um excelente ano, muita atividade, eu fico imaginando na tua área, Lant, emprego, renda, mercado, desenvolvimento de uma comunidade que automaticamente se desenvolve praticamente sozinha pelo empreendedorismo, pela maneira de ver o mercado, mas ao mesmo tempo tem no poder público um grande parceiro para tomar de decisões ainda. Olha, com certeza, Quadros, este ano de 2011 está se apresentando com um bom aquecimento, o ano de 2010 já foi um ano bom, depois da retração de 2009, recuperamos em 2010, estamos com uma expectativa muito boa para 2011 e o poder público tem acompanhado esse ritmo de Caxias do Sul. Hoje, vamos dizer assim, no dia de hoje, Caxias, além dos seus servidores, que são pessoas que prestam serviço à comunidade, que estão ali à disposição de Caxias, hoje Caxias, através das obras, dos investimentos, está gerando mais de 2 mil empregos só com as obras que está realizando. Então, é investimento na nossa comunidade, para o futuro planejado da nossa cidade e ainda gerando inclusão social através da geração desses postos de emprego e da distribuição de riqueza. Então, a nossa secretaria, que é o Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, está num ritmo aceleradíssimo para acompanhar a iniciativa privada e também o ritmo do prefeito Sartori, que é muito bom de trabalhar com ele, Quadros. É bom porque ele te dá autonomia de trabalho e te mantém nos trilhos, com foco, com norte, com planejamento, mas num ritmo acelerado para acompanhar o crescimento da nossa cidade. Então, a gente fica feliz de ver mais uma agência bancária surgindo, enquadrada em tudo isso que vem acontecendo em nossa cidade. Está eu, Guilherme Seben, nosso secretário. É desenvolvimento, emprego, renda, é essa metrópole que é Caxias do Sul. Com certeza já temos mais de 500 mil pessoas aqui convivendo no dia a dia aqui na comunidade. É um polo de desenvolvimento, de emprego, de tecnologia, de renda. É uma cidade que a gente se orgulha de diariamente, aqui no programa Carlos Quadros Empresarial, passar para vocês. Guilherme Seben, é gente nossa fazendo uma comunidade melhor. Guilherme Seben, é gente nossa fazendo uma comunidade melhor. Quilherme Seben, é gente nossa fazendo uma comunidade melhor.